O escalar dos combates entre as forças ucranianas e os rebeldes partistas pró-russos no leste da Ucrânia pode originar uma crise humana. A Organização das Nações Unidas estima que mais de 3,8 milhões de civis estejam em risco. O porta-voz do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU apelou ao fim das hostilidades de modo a tornar possível a ajuda à população. A nossa avaliação das necessidades indica que quanto mais perto as pessoas viverem da linha de contato, entre a área controlada pelo governo e aquela que não é, maiores são as necessidades humanas. Os idosos, mulheres e crianças constituem mais de 70% das pessoas necessitadas. A cidade de Avdivka tem sido palco de intensos combates nos últimos dias e a população tenta sobreviver com barcos recursos. Na quinta-feira, a ONU conseguiu entregar 40 toneladas de ajuda humanitária. A zona de segurança, que tem sido bombardeada à noite, está novamente a funcionar. As pessoas podem agora ir lá buscar alimentos. Além disso, as nossas unidades situadas em outras regiões estão a escoltar comboios de ajuda humanitária para a cidade de Avdivka. A missão da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa no terreno informou ter registrado esta semana mais de 10 mil explosões na região de Donetsk. Segundo os observadores da OSCE, as duas facções têm utilizado armas pesadas, uma clara violação dos acordos de Minsk.